Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando Resident Evil 2. Aqui de onde paramos, com o Leon. Eu não lembro o que eu tenho que fazer mais, gente. Me perdoem. Eu peguei um mapa do esgoto. Um mapa do esgoto, não. Ou mapa do esgoto. Eu já toquei isso aqui, né? Ah, vou descartar essa porra. Eu não lembro mais o que tem aqui. Bom, é por causa de descartar. Então, vou descartar. Porra, eu tô com dois caralhão aqui que ocupam espaço, hein? Será que eu preciso dessa arma ainda, mano? Provavelmente, viu? Eu tô gastando muita munição, mas enfim. O que eu tenho que fazer? Salve, Eida. É mesmo. Vou ter que salvar a Ada. Calma aí, eu acho que eu não vim pra cá, né? Aí, ó. Ah, componente eletrônico. Ih! Tá. Eu preciso de um componente eletrônico, então. Destrancando a porta da área U. Perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área U durante aquela última transferência corridíssima. Eu sei que eu preciso plugar um conector em cada terminal, mas se alguém tiver lembrado de qual conector vai onde, me dá uma mãozinha e coloca a informação aqui, por favor. Encontre as velas. Estão quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede, o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Entendi. Calma. Ah, isso aqui é coisa de xadrez? Ah, tá. Fudeu, gente. Eu não sei o que é o que aqui. Eu sei que isso aqui é um cavalo. Peão. Cavalo. Ah, forma cavalo, forma peão. Cadê o... Ah, o bispo. Entendi. A torre e o cavalo ficam na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. O que isso significa? Eu acho que eu preciso de mais coisa, né? Vamos desculpar aqui de novo. Tem nome? Não. Calma aí, tá? Tem um bagulho aqui. Pão plug. E aqui não tem. Aqui tem? Aqui não tem. O único que mostra é esse aqui, né? Que... Que eu acho que não é isso, na verdade, né, mano? Esse aqui é um peão? Acho que esse aqui é um peão, né? Acho que esse aqui é aqui, então, né? Deixa eu ver se tem outros aqui. Ah, esse aqui é o cavalo. Legal. Cavalo. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o Enigma e matamos junto. E é nóis. Falou, galera! Caralho, tava fora da câmera, eu acho. Enfim, eu acho que eu não consigo resolver isso agora, né? Ou eu consigo? Não sei. Talvez não. Enfim. O que é que eu tô aqui? Água não, véi. Ah, não. Eu acho que eu tenho que resolver aquilo mesmo. Ou não, também, né? Aquele menino ali tá vivo. Isso que eu paro aqui com... A minha facosa. Olha só. Olha só, olha lá. Lindo, que esbelto. Isso. Ferramenta. Um tipo de ferramenta. Eu consigo ver? Válvula T. Poxa, que legal. Ai, mano. Eu tô sem... Mano, eu tô sem espaço. Eu vou guardar esse... Eu vou guardar umas coisas ali no meu baú. Ele tá ardendo. Meu olho está ardendo. Vou guardar umas coisas ali no baú, velho. Pra não ficar com muita coisa. Eu falei coisa em pouco tempo, né? Eu falei coisa em menos de dez segundos. Eu vou... Mano, eu vou guardar isso aqui, vai. Vou guardar isso aqui. Eu vou guardar essa faca aqui também. Porque isso aqui tá na metade ainda. Mano, e essa chave aqui do caralho? Entrada do esgoto. Entrada do esgoto. Delegacia. Tem algo aqui? Não mais. Aqui tem. Não. Aqui tem. Também não. Entrada do esgoto. Esgotos. É. É. A única coisa que eu lembro de usar... Ah, olha aqui, ó. Onde é isso? Vão pra volante T. É o bagulho que eu tenho que usar. Só que onde é isso? Ups. Ah não, ainda tá vermelho aqui, ó. Cofre. Cofre é de boa. Outra coisa. Tem item só. Sala do gerador. Nossa, mano. Tá, mas tem essa instalação... Instalação subterrâneas. Instalações, né? Onde é isso? Como que eu vou pra lá? Que porra é essa, gente? Que que é isso? Nossa senhora. Tá. Meu Deus. Foi muita coisa. Nossa, foi muita coisa pro meu cérebro. Eu não devia ter visto isso, velho. Agora eu tô encabucada aqui, velho. Encabucada. Essa palavra existe? Nem sei. Mas agora eu fiquei... Embaixo de bacada aqui. Desce, calma aí. Não deixa eu ir lá pra aquele zumbi lá. Aí vai levantar, né? Ou não? Ah, tem um cofre aqui. Sai. Pera aqui. Mete o pé. Não morreu, não. Agora morreu. Tá. Só tinha um baú. Um cofre aqui. Ah, olha aqui. Dois esquerda, doze direita. Oito. Oito. Dois e oito esquerda, doze direita. Dois. Dois. Dezoito. Dezoito? Ah, não. É doze. Dois, doze. Dois. Doze. E oito, né? Caralho, eu errei. Dois. Doze. Mano. Tá, mas eu tô muito em... Dois. Doze. Doze. Boa! Coronha de espingarda. De novo? Espingarda calibre doze. Oito tiros com ação de bomba. Sua ação de aço robusta torna esse modelo popular confiável e fácil de controlar. Isso aqui é o quê? Com ação de bomba. Sua ação de aço robusta, popular, fácil e confiável de controlar. Ué, é a mesma coisa. Ah, não. Peça que estabiliza a arma, permitindo o disparo e a recarga com uma única ação simples. O que isso significa? Ah! Ah, eu botei os dois. Nossa, eu achava que eu teria que trocar, velho. Ainda tá ocupando dois espaços, né? Eu acho que sim. É isso aí. Boa. Tunamos a espingarda. Agora, pra onde eu tô indo, meu Deus? Não, eu tô com quatro munições. Ah, gente. Papo reto, velho. E aí, deixa eu até combinar aqui. Se eu não quero gastar munição, eu tô sem munição, mano. Gastar munição é foda. Ah, ele aqui, ó. Eu uso aqui? Ah, tá. É pra abrir. É pra abrir esse daí. Eu ainda tô, né? Olha, dá pra eu estar me seguindo? Ele tava. Eu tô com ele tava me seguindo, hein? O que que tem aqui? O que que tem? Chave. Chave com rótulo. Pra onde? Chave do esgoto. Chave pra uma parte do esgoto. Cavalos. Não, calma. Eu quero mover. Vamos pra cá. Aí. Move pra cá. E esse aqui move pra cá. Maravilha. Por que que eu tô com esse bispo aqui? Eu sou idiota. Eu sou, né? Eu podia ter deixado lá. Agora eu tô sem espaço. O que foi isso? Ah, mano. Mais um. Ele vai me comer. Ele quer me comer. Será que ele vai entrar no meu cu? Provavelmente. Não dá pra ele subir aqui ainda. Ou não dá pra subir aqui nunca. Cara, eu não tô nem enxergando o leão. Você acredita? Eu não tô enxergando nada, cara. Caralho. Que porra é essa? Vai. Olha os bichinhos, os bichinhos. Não. Por quê? Meu Deus. Tá aí, demônio. Me dá a minha faquinha. Nossa senhora. Não, falei. Nossa, eu vou deixar. Eu falei. Eu vou deixar a minha faquinha lá. Que essa aqui tá na metade ainda. E etc. Que pariu. Que porra é essa? Ele tá gofando. Eu vou vir pra cá, porra. Acho que eu vi pro lugar errado. O que é isso? Ah, munição de magma. Au, au, au. O que é isso aí? Eu nem sei. Gente, ele não morreu. Meu Deus, cara. Não, eu acho que eu errei. O que só acho? Mano, os piroquinhos. Os piroquinhos. Tá vindo pra cima de mim. Mano, sai, mosca. Caralho. Mano, agora não, velho. Mano, que ótimo. Que maravilha. Gastei toda a minha munição. Que legal. Eba. Que legal, hein. Caramba, que maneiro. Caramba. Ah, não. É que eu saio. Agora não dá pra sair mais, né? Caramba, que vacilo. Mano, eu gastei tudo. Eu gastei tudo. Perdi tudo. Tô vivendo de aluguel agora. Tem munição aqui. Pelo amor de Deus. Não dá munição. Mano, não tem munição. Eu tô na merda. Eu tô na merda, sim. Preciso encontrar as velas de ignição. Atravado. Preciso achar. É cura. Quer dizer, cura não. Comissão. Não vi cura. Eu falei cura. Foda. Foda o que o cérebro faz com a gente. O cérebro é maluco, né, gente? O cérebro. O que que tem aí ali? Meu Deus, é um bagulho de fogo, eu acho. É o lançar chamas. Olha aqui, ó. Rainha. Isso aqui é a rainha, né? Tava escrito ali rainha. O que que aconteceu? Não é pra mim. A dama, a rainha, é a mesma coisa, né? Não, eu ouvi dizer em algum lugar que é a mesma coisa. Ou não. Ruinho. Ah, tá, abriu aqui. Ah, pra eu abrir isso... É, eu preciso de outra rainha aqui, né? Calma aí, será que eu tenho que seguir por aqui? Será? É porque eu queria explorar, velho. Eu queria saber se tem munição em algum lugar. Ah, não dá. Filha da puta. Ai, nossa senhora, que malabarismo, viu? Ah, tá, abriu. Aí. Acho que eu podia ter munição ali em cima, né? Mano, na moral, esse jogo tá... Ah, meu cara tá vivo. Outra rainha? Não, não sei o que eu vou ver. Apareceu. Aí. Enfim, me assustou. Cara. Lembra lá atrás que eu precisava de vida? Não preciso mais de vida, eu juro. Pelo amor de Deus, eu preciso de munição. Eu preciso de munição, cara. Nunca vou carregar isso. Ué. Cara, eu tô bem, né? Eu preciso... Vamos ver. Bem. Tá. Esse aqui ocupa dois espaços. Beleza. Pronto. Fudeu. Putz, pior que fudeu mesmo, que eu tô sem... Tô sem espaço. Tô sem espaço. Tô sem espaço, eu preciso voltar pra cá. Mano, essa faquinha. Cara, pelo amor de Deus, eu espero que eu não precise dela quando eu voltar, mano. Não, eu tô um granada, eu tô um granada. Eu posso dar granada, eu acho, né? Eu vou descartar ela. Vou descartar. Vou descartar, daí eu vou pegar a dama aqui. Aí. Isso aqui é dama? Não, isso aqui é química. Não dá pra abrir isso aqui, hein? Era pra abrir isso aqui, viu? Enfim. Era que ele ia levar ela pra lá, né? Enfim. Tá bom. O que é que eu vim fazer aqui? Só catch. Não sei. Acho que eu só vim pegar essas chamas aí, né? Onde eu tô indo? Nossa, velho. Na moral. Vamos pra volante. Elevador. Pô, eu matei os brother aqui, né? Não vou nascer de novo, não, né? Ah, eu acho que é lá pro caminho daqueles zumbis lá, né? Aqui é só pra eu pegar o lança-chamas mesmo, né, mana? Na moral. Tá bom. Fran, na moral. Granada, granada. Vai. Ah, vai. Me respira. Três... Três granadas. Tava na hora de usar, né? Pra cá. Ufa. Ufa. Ainda bem que a cutscene... Ainda bem que não existe cutscene. Quer dizer, ainda bem que existe cutscene, né? A missãozinha? A gente tá de sacanagem. Eu não quero granada, não, velho. Eu não enxergo nada. Porra. Ainda bem pegou descosta, filha da puta. Descosta. Ah, eu voltei pra cá. Não quero que sacanagem. Por favor, me deixa em paz, velho. Por que o jogo tá me tacando tanto bicho assim? Eu tô sem munição. Não. Ué. Por que o jogo tá me tacando tanto bicho assim, velho? Eu tô sem munição, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor. Não para de me tacar bicho. Ah. Legal. Tá bom. Tinha munição aqui. Menos mal. Tem um bicho aqui. Salvou o jogo. Missão. Gosto. Gosto. Me gusta. Me gusta mucho. É bicho tá vivo. Como sempre. Arrolo de filme. Ah, eu preciso disso. Eu acho que isso aqui é tipo... Mais uma pochete? Caralho, eu achava que acabou. Eu achava que tinha acabado os espaços. Tem mais dois, então. Ou tem mais pra cá? Mano, que legal. Cara, isso foi muito legal. Fiquei muito feliz. Mano, dava pra abrir aquilo lá do rei. Só que eu tinha apertado. Só que ele não deixou. Meu Deus. O que é isso? Ah, eu acho que isso aqui é a torre, né? É. Eu consigo enfiar um bicho pra aqui? Consigo. Tem alguma coisa aqui pra trás? Tem uma sala... Tem essa sala aqui, né? Mas eu não consigo entrar nela. A chave. Aqui é a chave. Buenomo, buenomo. Tá lá tudo calculado. Pólvora. Isso aqui é pra... Pólvora grande. Isso aqui é pra eu criar... Munição pra... Pra chamas, né? Cartucho de... Ah, não. Cartucho de espingardo. Ah, tá bom. Cartucho de espingardo eu gosto. Tem algo mais aqui? Não. Eu já usei a chave. Mano, e se eu me curar? Eu espero. E se eu me xx aparecer e ele me dar um soco no meu rabo? Estou com medo. Ah, não. Ah, que susto. Eu sei que ele ia morrer. Tô voltando. Tá. Tô tentando voltar mesmo. Pô, mas o bicho tá aqui. Eu tenho que voltar mesmo? Eu acho que eu não preciso. Não precisava fazer isso não, viu? Não precisava fazer isso não. Agora eu vou encontrar um bicho lá em cima. Eu não sei pra onde eu vou, gente. Eu vou ver e falar pra vocês. Tá, no... Deixa eu pegar isso aqui. Eu vi a pra cá. Ah, tem mais uma porta aqui, ó. Nem vi. O que é isso? Póvora. Agora eu usei aqui, ó. Pronto, posso tirar agora. O que é isso? Ah, esse aqui é um rolo de filme. Mas eu não achava que fosse aquela pólvora grande lá. Vai sair um bicho daqui, né? Não, não, não. Ah, não, na moral, eu vou tomar isso aqui. Eu vou tomar um remédio. Vai aparecer o guardião ali. Isso é que eu morro. Não é que eu morro mesmo? Acabei de descobrir um atalho aqui. O que é aquilo ali? Só o cat. Cara, eu só tô seguindo a vida. Eu nem sei o que eu tô fazendo mais. Só tô deixando a vida me levar aqui, mano. O que é o resto? Eu já vim aqui. Esse lugar é minha familiar um pouco, viu? Eu não sei. Tem coisa aqui? Missão pra magma. Pra magma. Mano, por que eu tô falando do magma? Calma aí. Tem alguma coisa pra cá? O que tem pra cá? Aqui, ó. Perfeito. Agora, por que isso aqui tá vermelho, mano? O que que é aqui? Fala de máquinas. Tá tudo azul ali, eu não vou ver, mas... O que tiver pra subir, nós sobe, né? É assim que funciona. Eu acabei de voltar pra delegacia, gente. Eu acabei de voltar aqui pra delegacia, mano. Mas é que eu voltei? Dá pra salvar aqui? Dá, né? Ah, deixa eu salvar aqui. Pra não perder. Qual que era o último? Era cinco, né? Eu vou salvar... Vou salvar no homem novo, vai. Deveria quanto tempo eu fico sem jogar no... Deixa eu ver. Ah, não. Foi cinco do oito. É. Oito. Oito dias pra eu jogar de novo. Mas, enfim. Mas eu preciso ir lá pra baixo, né? Isso que é foda. Eu não tenho que vir aqui, não. Porque eu tô aqui lá pra baixo. Bom, mas aí eu te... Eu te bloqueei atalhos aqui, né? Eu desbloqueei uns atalhos aqui. Nossa, mano. Resident é muito confuso, mas é um jogo tão bom. Resident é muito bom. Resident nível, né? É confuso. Caralho! Não? Ah, não. Calma. Eu acho... Tá. Agora, eu venho aqui, examino... Daí eu tiro isso. Certo? Aí eu enfio aqui. Não? Caralho, foda. Caralho, eu acabei de descobrir um bagulho. Cano longo. Nossa, o bagulho vai virar dois. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, eu preciso de mais uma pochete. Mano, olha o que eu ia passar aqui. Calma. Eu posso pegar esse aqui de volta? Ah, agora já usou. Agora usou tudo. Agora eu posso descartar esse aqui. Ah. Ah, então... Então esse bagulho vermelho tem coisa ainda? É sério, velho. Pô, deixei de passar um monte de coisa então, hein. Achava que, sei lá, só era visual. Aí acabou que não. Foda. Agora, meu, agora... Agora minhas armas estão tudo longas, velho. Que porra é essa? Eu nem vi. Panfleto de festival de jazz. S, Z, F. S, Z, F. S, Z, F. Tá, comigo. S, Z, F. Ok. Ok. Torre. Mano, não tava falando alguma coisa de bispo? Cara, eu não sei. Eu não lembro. Eu não lembro. Será que tá aqui? Veja aquele negócio... Não tá aqui. Tá lá. Isso que é foda. Eu realmente vou... Nossa, vou ter que fazer toda a volta de novo. Nossa senhora. Nossa. Cara, tem que ter paciência, viu? Puta que pariu, velho. Tô acabando de... Tô... Eu tô... Acabando de descobrir paciências. Descobri não, né? Eu acho que eu tô desenvolvendo paciências. Só jogando isso aqui. Que bicho legal. Pariu, esse bicho do caralho. É chato pra caralho. Acabei. Já vai. Já tínhamos ouvido atrás de mim, né? Vamos usar um B. ZOMBÉ! Mano, será que o dano é cheiroso? Será que mesmo depois de passar nisso tudo aqui... Será que ele tá cheiroso ainda? Voltei? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aqui. Putz, fodeu. Nossa. Mano. Tá, será que tem bispo? Pelo amor de Deus, não tem a bispo. Tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede e o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Esse aqui não é bispo. Esse aqui é peão. O bispo ficou lá atrás. Eu não acredito nisso, né? Tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam lado a lado. A rainha e a torre ficam opostas. Bispo e a rainha não ficam lado a lado. Torre e o cavalo... Torre e o cavalo ficam na... Torre e o cavalo ficam na mesma parede. Mas aí que tá. Bispo e a rainha não ficam lado a lado. A rainha e a torre ficam opostas. Ai, meu. Acabei de descobrir que eu não peguei a rainha também. Como que eu vou trazer a... Ah, velho, na moral, mano. Era daquela... Era daquela vez lá. Era naquele lugar lá que eu não conseguia abrir a porta. Eu vou ter que voltar... Gente, eu vou ter que voltar tudo. Mas eu posso deixar isso... Talvez... Não fala nada de rei aqui. Nossa, mano. Gente, eu vou ter que ir lá buscar a rainha, velho. Peão não fala nada de peão. Eu consigo buscar o bispo. A rainha, porra. A rainha que é foda. Vamos lá. Mano, vamos lá, vai. Vamos lá. Mano, talvez eu corte. Porque talvez demore muito pra eu chegar lá também. Ou não, né? Às vezes não. Ah, enfim, velho. Talvez eu corte pra eu não ficar... Isso. Isso. Ai, ai. Já dá pra pular aqui direto, né? Seria mais fácil a minha vida. Onde é que aquela porta leva? Eu não lembro. Eu só pego o que eu tiro do mundo. Cara, eu tô sentindo que não vai ser fácil, velho. Pegar o xadrez da rainha. Estou sentindo uma dor de cabeça. Vou pegar aqui já. Cara, então... Sabe por que eu acho? Que o Peão não tem que vir comigo? Por quê? Ó, eu vou apertar aqui, ó. Ah, agora abriu. Caralho. Tá. Eu consigo... Que caralho, velho. Calma aí. O que que eu posso fazer aqui, mano? Abriu aqui, certo? Certíssimo. Agora... Eu pego... Eu trancou os dois. Cara, talvez eu precise... Talvez eu precise desse rei. Dá pra abrir? Não abre, né? Talvez eu precise desse rei aqui... Pra usar lá naquele... Naquela ponte lá, mano. Porque aquela ponte... Eu acho que não tem um lugar pra... Tá ligado? Pra eu voltar lá pro... É isso aí, gente. É isso mesmo, viu? Não sei falar mais. Pra eu voltar lá pro puzzle. Tá ligado lá onde tá o bispo agora? Então... Mano, eu não consigo enfiar o ping aqui. Não consigo ir lá do outro lado. Pô, puta que pariu. Como que eu faço isso, caralho? Mano, eu não consigo subir aqui. Não consigo. Por que eu abro isso agora? Nunca eu abri isso aqui da última vez, mano. Isso aqui é foda. Isso aqui é abrir lá? Não. Por que eu só botar o rei aqui? Isso aqui abre? Claro que não. Óbvio que não dá pra burlar isso aqui, né? Não. Ah, aí, ó. Agora eu venho aqui. Ah, aí, ó. Tá, mas aí eu peguei a rainha. Ah, e eu pego o rei aqui também. Aí, boa. Pronto. Nossa, era mais simples do que eu imaginei. Era só o que era a cabeça da minha cabeça. Ah. Ai, ai. Que jogo legal. Ai, ai. Ai. Mano, eu podia ter feito isso quando eu vim pra cá. Primeira vez que eu vim pra cá. Eu podia ter feito isso já. Eu subi aqui já, mano? Eu acho que eu não subi aqui não, viu? Ah, eu vou não subir pra cá. Não tem nada pra fazer aqui. Tá lá do outro lado. Eu tô com 12 munição, eu tô com 1 munição aqui na mag. Eu tô com 1 munição aqui na mag aqui. Vai tomar nisso aqui, o rapaz. Não fode. Caralho, eu atirei ainda, gente. Cê tá acredito nisso? Tem 5 munição. Não, cês tão vivos? Como cês tão vivos? Pode dormir. Pode dormir, viu? Puta que pariu, velho. O bicho não morre de jeito nenhum, mano. Tá jogando no normal, porra. Eu não tô no difícil, não, caralho. Caralho, mano. Nossa, eu tô muito indignada, mano. Tô com 2 de munição já, velho. Cara, eu não consigo ter munição nesse jogo, mano. Pode ser porque eu sou ruim? Pode ser, mas... Caramba. Eu tô no normal ainda. O jogo nem me dá munição direito. É foda. É foda. É foda. É foda. É foda. Gente, então. Eu voltei. Eu voltei. Como que eu voltei pra cá? Bom, enfim. O leão tá aqui? Não, o leão tá comigo, né? O leão não, meu Deus. O peão. Oh, ah. Isso aqui é o quê? Torre. O bispo tá lá. Bom, mas não fala nada de bispo aqui, né? Quer dizer, de bispo não. De rei. Eu acho que eu vou lá. Eu pego aquela... Eu pego aquele... Aquele... Onde é? Isso que é foda, sabe? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu ainda nem fui pra lá, né? Eu fui. Ah não, eu fui aqui sim. Quer dizer, eu não vi não. Recebo de entrega. O pacote abaixo foi entrega ao local especificado no pedido. Cofre resistente a calor X1. O segredo está escrito no... Agir na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Ah tá, é o cofre lá. Eu já vi. Eu já vi, já abri. Eu preciso pegar o bispo, mano. Como que eu vou pegar o bispo agora? Ai, ai. Tá pra cá, será? Até que pariu, gente. Eu não lembro. Eu desci aqui, eu lembro. Ah, eu acho que eu subi aqui, né? Será? Será que é aqui? Mano, então, eu realmente eu fiz aquela... Eu dei aquela volta toda... Eu nem precisava, deve, fazer isso. Aí daí eu pego isso aqui. Daí eu volto pra cá, certo? Porque talvez eu precise do rei. Ou não. Enfim, dá pra voltar com tudo aqui, né? Ai. Nossa senhora, é muita coisa, cara. É muita coisa pra fazer, mano. Será que o Resident Evil 8 também é assim? O Resident Evil 7 foi... Pô, eu acho que foi bem mais simples, mano. Não sei se é porque eu já tinha visto. Não sei, né? Às vezes pode ser. Eu já tinha visto um zilhão de vezes já, mano. Talvez eu tenha me lembrado... Talvez tenha sido fácil por isso, né? Identível 2 eu nunca vi. E Taos. Player Taos. Tá, agora sim. Agora. Certeza que torre e o cavalo ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. A rainha e a torre. A torre está comigo? Bispo, dama, rei. E a torre está aqui. Mano. É... Tá. Calma. Deixa o rei aqui. Tá com o bispo aqui. Tem a rainha aqui? Não é. Vamos ver. Posso ver? Posso ver? Tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. A torre e o cavalo. Tá. A torre e o cavalo ficam na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam... Ah, bispo e a rainha não ficam lado a lado. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Mas talvez... A torre e o cavalo ficam na mesma parede. Então vou deixar ele aqui lado a lado, por favor. Aqui. Aqui. A rainha... O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Porra. A torre e o cavalo ficam na mesma parede. A rainha e a... A rainha e a torre ficam opostas. O bispo e a rainha não ficam na mesma parede, certo? Isso aqui é a torre. Certíssimo? Certíssimo. Então. A rainha... Vou deixar a rainha aqui já. Vai ficar já aqui. Paralho. É, tá falando que o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Será que... Será? É, o bispo e a rainha também não ficavam na mesma parede, né? Porra. Falta pouco. Falta pouco pra quem? Porra. Falta pouco pra mim, né? Olha isso. Olha como eu tô, mano. Olha a minha situação aqui. Eu não tô com puta lança-chã mesmo. Caramba. Eu preciso de poder na primeira vez. Porra. Não dá pra ver ainda. Dá munição aí, na moral. Na moralzinha. Não dá pra ver ainda. Hum. Nossa, falta muito pouquinho. Foi. Uhul. Boa, Luiz. Ai. Que isso? Que isso, porra? Ai, caralho. Que isso, mano? É um novo bichinho lá. Aquele bichinho. Ai. Será que eu tava com fogo nele agora? Então, fodeu. É, o que eu faço? Isso, isso. Isso, abre aqui. Pô, isso. Caralho. Calma aí, menino. Eu tô na parede. Calma aí. Calma aí. Mano, esse bicho morre. Isso que é foda, sabe, mano? Isso que é foda, velho. Aliás, não conseguiu voar aqui o bracinho do cara. Mano, eu errei. Mano, eu errei. Mano, eu errei. Mano, eu errei. velho eu tô tentando sabe eu tô tem ótimo eu tô tentando eu tô tentando pra caralho velho mas o jogo simplesmente me taca a porra do Hulk que não morre mano eu gastei munição de fogo e eu nem sei se é pra gastar isso aqui eu nem sei se esse bicho morre também velho maravilha mas e munição vai tá tendo muniçãozinha vai tá tendo muniçãozinha vai 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 tá tendo muniçãozinha eu adoraria umas munições não sei vocês né mas assim você lança chamas aqui não vai tá dando não viu cara eu acabei de tacar mano eu acho que eu morri que ele me pegou eu morri você morreu putz mano agora que eu entendi como funciona me leva lá de volta lá pra trás quando eu não gastei quando eu não gastei nada na moral é foda leva lá pra trás lá leva lá quando ele tava quebrando os bagulho lá em cima ele não vai me levar né mano dá namoro mano na moral mano na moral Será que é Goyo? Vamos esperar que este é o último de eles. Vamos esperar que este é o último de eles. Vamos. Ada! Ada, onde você está? Aqui! Ada! Você acha que eu poderia adicionar a minha schedule? Vamos lá. Nós temos trabalho para fazer. Sim, senhor. Parou? Bom, gente. Mas eu vou indo lá. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso ter munição. Eu preciso ter munição no jogo. Me dá munição. Pelo amor de Deus. Bom, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau! Tchau!